Jogos em mídia digital barato é na Kratos Games, link aqui na descrição e use meu cupom de desconto. Cansou do visual do seu console e quer personalizar ele? Compre uma skin na Pop Art Skins, link aqui na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E galera, no vídeo de hoje eu trago aqui mais algumas informações de as gamers. Então antes de começar, como eu sempre digo, já se inscreve aqui embaixo, não perca um tempo pra não perder nenhum vídeo. E galera, vamos clicar aqui embaixo também no gostei pra dar aquela força e bora pras informações de hoje, tá bem da hora. Antes de mais nada galera, nem começou ainda as conferências, nem começou a conferência da Sony, nem da Microsoft na E3. Que é o maior evento de games que acontece todos os anos, que tem os maiores anúncios, seja de consoles, acessórios, jogos. O que eles tiverem pra anunciar, eles anunciam lá na feira e a gente fica sabendo de tudo. E eu tô muito empolgado pra E3, já vou logo dizendo. E mano, a Sony jogou um jogo, jogou assim eu falo, anunciou um jogo recentemente que nem foi na E3, nem foi na conferência deles. E anunciaram agora antecipadamente que o jogo parece muito foda. E eu vou tentar sempre deixar vocês informados na medida do possível, o que tiver de interessante eu vou estar trazendo aqui no canal. Esse jogo galera, é o jogo Strange Regret, acho que é assim que fala. Que é um jogo inédito que vai focar nos tiroteios cooperativos entre 4 jogadores. E cara, vocês não sabem o tanto que isso faz falta, porque eu gosto de mais jogos com operativo e até 4 jogadores. Ou seja, o operativo é aquela parada que você zera com seus amigos, passando fases, passando objetivos. E jogos assim mano, são muito bons e faz muita falta, porque não está tendo mais jogos assim. E ele parece ser muito interessante pelo que eu vi no vídeo e tal e etc. Eu não sei se eu posso deixar o vídeo aqui passando, porque pode ter copyright e as vezes não coloco. Mas enfim, esse jogo vai acontecer na década de 1930 e os jogadores poderão juntar forças para derrotar inimigos sobrenaturais durante a safra e de duas guerras mundiais no caso. A proposta seria fictícia, embora seja baseada na tecnologia e nos equipamentos da época. Tudo assim da época mesmo, jogo do passado, com gráficos bonitos, enredos bem interessantes. E cara, eu fiquei bem empolgado quando eu vi esse jogo e parece que está com uma pegada muito foda. Certo, agora vamos esperar na E3 e a gente ver como é que é mais o jogo né. Outra informação galera, que é uma coisa que muitas pessoas estavam querendo saber e não tivemos respostas. Depois da resposta que tivemos única da Sony. Que é tipo, Sony vai ter retrocompatibilidade com o Playstation 4? Muita gente pergunta isso para a Sony, fica se perguntando se vai ter isso no Playstation 4. E para quem não sabe, eu vou falar, mas para quem já sabe, está ligado que a Sony... Quando o Xbox One, que é o console rival que já tem a retrocompatibilidade, que quem tem Xbox One consegue jogar os jogos do Xbox 360 no One, que é uma coisa bem interessante, por incrível que pareça. Quando a Microsoft anunciou isso para o Xbox One, muita gente perguntou a Sony se ia acontecer a mesma coisa com o Playstation 4. Se ia houver, houver né no caso, a retrocompatibilidade do PS4 também, com os jogos de PS3 no PS4. Para quem tinha jogos de PS3, você vai colocar no PS4, jogar ou na sua conta e etc. E quando aconteceu esse anúncio da Microsoft, muitos perguntaram para a Sony. E a Sony deixou bem claro, falando que eles não pretendiam em fazer retrocompatibilidade para o PS4, eles não queriam fazer. E recentemente, muitas pessoas continuaram pedindo a Sony. Uma das coisas mais pedidas para o Playstation 4 é se vai ter retrocompatibilidade. E agora saiu mais outra resposta da Sony e eu vou informar vocês aqui, certo? Primeiramente, eu vou ler o que um dos principais desenvolvedores dessa parte falou, o que vai acontecer, se vai ter ou não a retrocompatibilidade. Olha só, ele falou. No caso, o nome dele é Ray. O Ray falou. Ele contou uma história de quando participou de um evento de Gran Turismo, recentemente, no qual haviam estações de jogos rodando games da franquia. No PS1, PS2 e PS3. E agora no PS4. Os jogos de PS1 e PS2 pareciam anticados, sei lá, tipo antigos e tal. Por que alguém jogaria isso? Ele falou isso, né? Tipo assim, como se fosse uma merda. Eu achei um pouco chato a forma que ele expressou, assim, quem jogaria isso por ser jogos antigos no PS4. E tal, e etc. Mas isso aí é mais pra aquelas pessoas que gostavam de jogar, né? Os consoles mais antigos. Eu, por exemplo, fui da Apple do PS1, PS2 e eu me desfrutei muito desses consoles. E uma das coisas que eu me prezo muito no PS3, que é o console anterior da Sony, que tem no PS3, é os jogos de PS1 pra você comprar e tal, e etc. Jogar no PS3. E isso é muito da hora. Inclusive, eu tenho todos os crush do Play 1 no meu PS3 pra jogar. Então, eu me prezo muito a isso. Mas tem pessoas que não ligam pra isso. Foi o que realmente ele disse. Mas não pode só levar por essa parte. Tipo assim, quem quer isso? Algumas pessoas querem. Nem todas, mas, né? É gosto, né? Tem uns que vai querer e outros não iam querer. Então, ele expressou que não. A Sony não pretende fazer retrocompatibilidade pra PS4. Porque é uma coisa que poucas pessoas iriam usar. Mano, não sei, cara. Eu acho que não seria bem assim, não. Então, eu acho que eles falam isso porque seria um investimento, né? Eles terem que fazer isso no PS4. Eles iam ter que gastar bastante. E talvez não é uma coisa que eles queiram fazer. Eu acho que é mais fácil eles falar que é muito caro de fazer. Tem que falar que não vai fazer. Porque quase ninguém ia se interessar. Porque eu, por exemplo, ia sim me interessar em uma retrocompatibilidade no PS4. Principalmente pra quem tem o PS4 e não tem o PS3, mano. Principalmente. Porque eu tenho o PS3 até que não é tanto um problema. Mas seria interessante. Porque aí eu não precisava ter o PS3. Porque eu conseguiria jogar os jogos de PS3 só no meu PS4. E isso seria bem bacana, sabe? Porque, assim, tem muitas pessoas que não tem o PS3 e poderia jogar só no PS4 e jogos de PS3. O interessante da retrocompatibilidade é isso, né, galera? Vocês jogaram jogos do PS3 no PS4. Mas, enfim, galera. Isso não vai rolar. Infelizmente, não vai rolar. Outras respostas dadas pela Sony aí. Então, é isso, galera. Infelizmente. Eu quero saber de vocês. O que vocês acham. Comenta aqui embaixo. E é isso, galera. Eu vou finalizar o vídeo aqui, então. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Gostou? Então, clica aqui no gostinho se não clicou. E, galera, me segue aqui embaixo nas redes sociais, Snapchat, Instagram e Facebook. E é isso. Valeu, falou e fui!